que foi atingido por um caminhão durante um acidente hoje de manhã na Avenida Cruz das Armas. De acordo com testemunhas, ele teria tentado fazer uma ultrapassagem quando perdeu o controle da moto e bateu no caminhão. As câmeras de segurança da CEMOB registraram esse acidente. O motoqueiro ainda foi arrastado por alguns metros e perdeu muito sangue. Ele está internado no hospital de trauma. Falar de...